Desde pequeno, somos condicionados a dar muito duro. Não tem nada de errado nisso. Meu nome é Carlos Galvão do Dívida Zero e hoje vou falar do arquivo de riqueza número 11, onde fala onde as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Eu vou explicar como isso acontece. E eu quero aproveitar aqui e convidar você para assistir toda a série Arquivo de Riqueza. Aqui embaixo tem um link na descrição onde você vai clicar e tem todos os arquivos de riqueza que eu gravei até agora. E também se inscreva no canal que você vai ser avisado assim que eu soltar um vídeo novo. Assista após a vinheta. Eu acho que toda pessoa já ouviu aquele conselho. Vá para a escola, estude, tire boas notas, arrume bom emprego, fique lá tranquilo pelo resto da sua vida e se aposente. Mas será que isso pode ser aplicado nos dias de hoje? Hoje? Eu acredito que não. Isso traz uma falsa segurança. O pensamento das pessoas ricas é diferente. Elas preferem ser remuneradas por resultados, por porcentagens, ganhos, dividendos. E tem muitas pessoas que ganham dinheiro dormindo. Imagina, se você estiver dormindo você não vai estar ganhando dinheiro se você é um assalariado. Mas as pessoas que tem negócios, empreendimentos, geralmente estão ganhando dinheiro a qualquer momento. Então esse fica o conselho. E procure fazer alguma coisa que você goste. Então eu vou deixar aqui também um desafio para você. Lice três coisas que você gosta muito de fazer, que você tem prazer de fazer. E comece a pensar como ganhar dinheiro com isso. Pode ser da coisa mais absurda que você goste. Existe gente que ganha dinheiro degustando cerveja, degustando churrasco. Imagine, use sua imaginação. Pense como você poderia ganhar dinheiro e o que você poderia fazer para ganhar mesmo no momento de lazer. E eu quero também convidar você para curtir a minha fanpage. Se você estiver assistindo no Facebook e também se inscrever no meu canal. E eu vou deixar também um arquivo aqui para você aprender um pouquinho de investimento. É só você baixar esse arquivo e que vai ter algumas dicas de como investir melhor seu dinheiro. Que é uma forma também de você ganhar dormindo. Um grande abraço. Carlos Galvão do Dívida Zero e vejo você no próximo vídeo.